A praga de Zé do Cachão A todos que ouvirem a banda rock rock Que se transforma em vermes, parasitas ou demônio E sintam as dores do inferno por toda a eternidade Não é praga de mãe, é de Zé do Cachão Sim, 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 é de Zé do Cachão Mas não é da sua classe, deixa a garota na mão Já teve muita sangue, sua roupa é rasgada Todo mundo tem inveja nas suas várias namoradas Todo mundo quer me dar uma lição E o cara é doidão 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 Todo mundo quer me dar uma lição E o cara é doidão Doidão Seu dia é tão louco, suas mãos são entraram Sua filha é porra louca e seu carro tá quebrado Mas sua prima gana que tirou da virgindade Para ele, pra quem ou não tem indignidade Todo mundo quer me dar uma lição Doidão E o cara é doidão